Matou lobisomo mesmo? Isso é tudo mentira, ele não matou lobisomo nenhum. Isso é um puro medroso. Rapaz, ele diz que matou. Não é medroso. Rapaz, ele diz que matou. Não é medroso. Não é medroso. Vixe-maria. Ei, não. Vixe-maria. Não, 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 não. Não, rapaz. Ei, ei. Desaporta, Danilo. Desaporta, rapaz. Pira. É medroso, é? É medroso? Sim. Não, parou, parou. Tem que ter um segurado para ele também, pô. Filhinho, se acalme, viu? Se acalme. Tá bom. Olha só o coração. É do estouro brigando. Olha o coração. Ah, que maria. É que ele já está cansado. Fique calmo. Fique calmo. Fique calmo. Fique calmo. Filho está se tremendo todinho com o coração. Se acalme, viu? Respire fundo. De novo. Pronto. Pois é, filho. Eu vim até aqui. Você acha que eu ia... Eu ia botar gasolina. Eu ia botar gasolina do meu carro. Para vir até aqui. Para vir até aqui. Sim. Te ver. Eu vim ver ela. Lógico. Lógico. Vim ver ela. Não sei. É lógico. Eu ia botar gasolina de Natal para vir até aqui. Te ver. Vim ver ela. Estou dizendo a você. Você não está acreditando em mim. Olha para ela. Olha aí. Olha para ela. Parou. Olha para ela aí. Olha para ela aí. Olha. Olha aí. Só vai depender... Só vai depender dela. Oh, filho. Larga de ciúmes. Só vai depender dela. Pode. Só vai depender dela. Estou dizendo a você. Estou dizendo a você. Eu não sei de nada. Oxi. Não sabe de nada, filho. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Oxi. Dúvidas. Está vendo? Ela já falou comigo no Instagram. Vim até aqui. Para de falar no Instagram. Para de falar no Instagram. Para de falar no Instagram. E aí? É verdade? Você está dormindo. Acorda aí. Você falou para mim. Eu não falei não. Eu não falei não. Não lembro. Você que comentou a minha foto e curtiu. Eita. Você curtiu a minha também. Ainda mais jogador de futebol. Estava toda assim. Eita. Estou crescendo. Jogando bola. Como é? Não é você? Pedalando. Não é. Gosta de jogador de futebol. Não é de maduro. Mas está bem. Entendeu? Não. Mulher. Mulher. Goste de carinho e amor. Eu sei disso também. Mas você. Você não dá vontade não. Você. Aparta. 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 Aparta isso aí. Rapaz. 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 Eu vou falar de uma história aqui. Aqui na Parai. Aqui na Parai onde ele mora. Que o apelido dele é Pitoquinha. É o que homem? Ei. 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 Peio, peio, peio Juma. Peio, peio, peio Juma. Peio Juma. Ai. Pitoquinha é foda, pô. O pior apelido que a pessoa chama... Pitoquinha, Pitoquinha. É o que? Pitoquinha. Segura, 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 segura. Segura, segura. O pior, o pior apelido de chamar Pily é Pitoquinha, pô. Nadie julgado. Não. Vai no facão aí. Não, não está comigo? Eu vou... Tenho que acabar esse vídeo aqui, porque senão vai acabar em morte. É. É. Melhor a gente... Ou em casamento. Ou em casamento. Mais fácil. Você mandou um bicheiroso. Diz que ela tá cheiroso, filho. E com a bicheira a gente precisa mandar? É o quê, homi? Homem que é homem que vem cheiroso, não precisa ir amanhã mandar, não. Mas ela mandou, né? Mas é o quê? Ela mandou, não. Ei, não, não. Não, não, não. Ela mandou. Parou! Cacete da bexiga. Ó, Pelico. Já que ela não tem certeza, não, que é você, não. Ela não gosta contigo não, Nelson. Eu falei que ela não tem certeza. É. Eu não tô medindo. Eu pensando aqui que ela tinha certeza, já, mas... Porque quando ele foi buscar ela, ela veio ligeira, viu? Quando foi você, ela curte pra chegar aqui, viu? É verdade. É verdade. Sabe da história todinha. Todo Rio Grande do Sul acompanhando você. E eu vejo tudo. Ela curtiu minha foto e disse... Ai, que bicho bonito. É meu sonho aqui. Eu não fui. Eu não fui. Eu não fui. Ei, patrão. Ei, sim, só. Ei, vamos falar o seguinte. Vamos falar o seguinte, que você é corajoso mesmo. Eu já não acordo aí. Eu já não acordo. Cadê eu passar a semana? É, é. É o quê? Eu tava o quê? Não. E eu vim aqui também pra pegar ela, pra levar pra Natal comigo. Aí tu vai passar quanto tempo com ela? Ela falou que quer ir pra Natal comigo, só que ela não quer falar, né? Ah, entendi. Ô, Piliu. Ela passa uma semana lá, Piliu. Ela passa uma semana lá. Vai passar uma semana comigo. Ela falou pra mim. Vai? Não sei não. Vou pensar. Não pensar dela, você... Já dá pra ver, né? Que ela quer alguma coisa comigo, né? Eu não tava vendo. Você que não quer acreditar, não quer enxergar. Mas cabelo tem... Ele que tá dizendo. Tem cabelo tem franja. Eu não estou falando. Tem cabelo tem franja. Esse é mais ritorzinho. É, é, é. 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 Piliu tá sem franja. E aí? Vai chamar pra tu, viz. Por quê? Vai chamar pra tu. Eu não fiz não, não. Foi ele que veio. Foi buscar isso aqui aonde? Homem, ele tava passando na estrada ali, homem. Quando ele passou na estrada, aí ele disse, ei. Eu tô indo pra casa de Piliu. Como é que eu faço? Aí eu digo, bora? Chega aqui? Aí, não foi? Eu perguntei por ela e tudo, que ela queria me ver. Aí eu disse que eu vou lá agora. Aí eu peguei ele na rodagem lá embaixo. Aí eu sei que eu vou lá atrás dela. Aí ela mandou ir lá. Eu vim. Vamos fazer as partes dos dois. Vamos fazer as partes dos dois. Cada um passa uma semana. É. Tá certo, Piliu? Solta ela, tá. Ei, Piliu. Calma. Você na miserável, essa tua filha. Solta ela, pai. Solta ela. Isso é bijuteria. Isso é bijuteria, eu tô medo de tu, é? Faz que eu tô medo de tu, é? Rapaz. Eu não tô medo de você, não. Tá doido de ir pra ler. Vamos chamar esse Piliu. Ei. Ei, Matosinha, tu. Esse Piliu pega tu, ele bota pra lascar mesmo. Vamos fazer o seguinte? Você é corajoso mesmo? Sou corajoso também de você, não. Vamos botar Piliu mais ele ali num pau agora? Os dois. Só os dois. Ei. Agora sem ninguém pra segurar. Você tá correndo? É. Tô vendo que Piliu... Piliu tá com mais... Mais moral. Ele só deu quatro campeonatos de luta mesmo. Piliu tá? Eu vou trazer meu irmão pra ele não estar com você e você vai perder. Poxa, cara. Aqui é que eu desafiando o irmão dele. Pera aqui. Vem aqui desafiar. Pililio aqui, ó. Ele tá acabando você pra desafiar você. Ei. Vem aqui. Pililio, se lascou, Piliu. Pililio. O bicho tem uma tora de braço. Olha o braço dele lá, viz. É mais do que é tu, viu? O irmão dele tem uma tora de braço que é da grosso dele. E ele vai. Vai desafiar, viu? E ele vai vir a próxima vez. Ele vai vir comigo. Vai desafiar você. Ele quer tomar de mim também. Já ela também... Ele já falou com ela também. Tá calmo, mulher. É o nome dele? Tu tem muita... Ei, tu. O nome dele? Tu. Tu tem muita chifre. Ele quando? Tu, ele. Tu tem muita chifre e tu. Ei, ei. Não, calma, calma. Como é o nome dele? É. O nome dele? O nome do teu irmão? Lelequinha oficial, Lelequinha. Lelequinha! Tá vinhado você aqui. Nós dois de uma porrada. Para quem ganha ela. Nós dois de uma porrada! Não, eu achei interessante aqui que o... Porque eu já ganhei. Porque eu já ganhei já por dois. Eita. Olha a careca. Olha a careca dele. Ei. Ei. Escuta. Deixa eu falar um negócio aqui. Já vi que ele não é corajoso não. Passou para o irmão. Então... E aí? Já vi já. É frouxo. É porque eu sou frouxo. Eu sou frouxo não. É porque eu não gosto de brincar. Mas eu vou... Eu passei... Passei com meu irmão. Porque o meu irmão é lutador. Eu sou jogador de futebol. É diferente. É diferente. É diferente. Ei. Ei. Se o Pelinho ficar sozinho com ele, ele da hora tua, rapaz. No meio, rapaz. Jota ele. Jota ele. Rapaz. 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 Ei. Segura, segura. 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 Formiga, rapaz. Formiga do cabelo. Formiga do cabelo. Formiga do cabelo. Sobe. Sobe. Tá bom, tá bom. Eu vou parar esse vídeo aqui, senão... É. Tá bom. Deixe seu like, compartilhe com os amigos aí. Escreve no canal e... É sim. Porque senão vai dar moída aqui. Quem vai resolver é ela. Fica aí você. Quem vai resolver é ela. Sai pela minha camisa. Sai pela minha camisa. Essa pecha...